Essa é mais uma pra bater no paredão Mulher, mostra que tu é bandida, vai Tu tá presa, bandida Tu tá presa, piranha Tá na onda do bordo Tu tá louca demais Algemo Empinou Joga novinha, muda-se o fone Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra Dá pra bater no paredão Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Vai jogando o vinho, vai jogando o vinho Empina, 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 empina Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Empina a bunda com a mão pra trás Solinho, solinho, solinho Você que tá na friga nesse paredão Olha pra mim, bói Mulher, olha pro cara que te come, bói Celo estourado E a girama não Tu tá presa, bandida Tu tá presa, piranha Tá na onda do bordo Tu tá louca demais Algembor Empinou Joga novinha, muda pro fã Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina a mão, muda com a mão pra trás Empina, 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 empina Mulher, mostra que você, 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 você Empina a mão, empina, empina, empina Empina a mão, muda com a mão pra trás Soliu, 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 soliu Ô mulher, pô acha que tu é a faixa rosa, vai Ah isso, vai jogando pro bandido Cadaruga é grife Isso, vai jogando Jogando vinha, vinha e vinha Bijocô do vinho Impida 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 Olha pro cara que te come, vai Olha pro cara que te come, vai Fica de copo e tome Fica de copo e tome Tome, tome Fica de copo Fica de copo e tome Fica de copo Bateu, 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 bateu Alba de swing grandes Alba de swing grátis Olha como ela vem, isso O novinha fala o nome Fuma louca que te come, então Fica de copo e tome Fica de copo e tome Tome, tome É sabor de alguma maneira, vai ser fogo É sabor no CDD, vai ser fogo Vai, 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 vai Então, fica de copo É sabor do Nordeste e Amaralina Toques piratas Ah, então Fica de copo e tome Celo estourado Olha como ela, isso, olha como ela faz Joga a bunda pro pai O novinha fala o nome Fuma louca que te come O novinha joga a bunda Fuma louca que te... Joga a bunda, vai Joga a bunda, vai Joga a bunda, vai Joga a bunda pro pai Joga a bunda, vai 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 Joga a bunda pro pai Joga a bunda, vai Joga a bunda, vai Joga a bunda, vai A partir desse exato momento, vai começar a putaria Sem camisinha é plot, com camisinha é vapo Sem camisinha é plot, com camisinha é vapo Sem camisinha é plot, com camisinha é plot Soliu, soliu, soliu Sem camisinha é plot, com camisinha é vago Sem camisinha é plot, com camisinha é de cima pra baixo, toma 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 Tu gosta com camisinha, tu gosta sem camisinha Gosta com camisinha, tu gosta sem camisinha Celo estourado Sem camisinha é plot, com camisinha é vago Coloque, vá 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 É de cima pra baixo, toma É de cima pra baixo, toma Vai 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 Toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Celo estourado, toma É de cima pra baixo, toma Toma, toma De quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga Sequência de tom mató, sequência de vapo De quatro tu joga Vamos pro pagodão, pro pagodão galera do gueto Fica de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro Vai, 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 vai E tu fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Mas de fome é gravações Fica de quatro Para a chifra é a nota E de quatro tu joga o rabo, de quatro tu joga Sequência de tom mató, sequência de tom Sequência de tom mató, toma, toma, toma Fica de quatro Vai, caralho 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 Quanto mais eu vou botando A novinha pede mais Quanto mais eu vou sarrando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra nessa puta Empurra, empurra, empurra nessa puta De quatro pode empurrar, de frente pode ir De quatro pode empurrar, de quatro pode empurrar Empurra, 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 empurra nessa puta Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Joga baixinho, baixinho, baixinho Preto de luxo Sabe qual é o sucesso da presa de luxo? É o Vapu, 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 Vapu É piroque caixando na chota E a chota batendo no sol É o Vapu, 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 Vapu É piroque caixando na chota E a chota batendo no sol É o Vapu, 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 Vapu Eu fico por baixo e ela por cima Olha o barulhinho Vapo 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 Hoje é com camisinha, o sexo segura, o sexo bolado É piróquia, caixão na jota E a jota batendo no celo Hoje é com camisinha, o sexo segura, o sexo bolado É piróquia, caixão na jota E a jota batendo no celo estourado É piróquia, caixão na jota E a jota batendo É um vapo, vapo, vapo Joga a bunda, vai, você que não vai É um vapo, vapo, vapo Vapu, vapo, vapo Soli, 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 soli Você que tem barra do Gil, barra do Pote, Salinas, Aratuba Barra Grande A novinha bota a mão no joelho, isso Alô, Alicinho É brega na ilha É preto e luxo no Paredão, tá ligado? Ó, ó, ó Alô, Marquei Fume, gravações O cara que empurra todo o sucesso da preto e luxo Ela fica de quatro e uma louca bota E bota, bota, bota E soga a bunda, vai Era de quatro e uma louca bota Bota, bota Ela fica de quatro Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota Vai jogando, vai, 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 vai Bota, isso, alô, RF, paredão WS, paredão, paredão, bota aí, ó Emissito, paredão Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É mais uma pra bater no paredão Nessa mala de som A novena que gosta de amor selvagem Bota a mão pra cima aí, vai Agora dá um murinho na costela, vai Isso, dá um murinho na costela, vai Ó, ó Ela gosta que bate Gostar quando apanha Ela gosta que bate Gostar quando apanha Na hora do amor Eu já sei qual é a sua Na hora do amor E tapa na cara Tapa na bunda Tapa na cara Tapa na bunda 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 Toma, morreu na pistela Toma, morreu na pistela Toma, morreu na pistela Toma, morreu na pistela Selo estourado Tapa na cara, tapa na bruna Tapa na cara Tapa na bruna Tapa na bruna Tapa na cara, alô, Jajá, alô, Lisinho Tapa na cara, tapa na cara Joga a puna pro ladrão, vai, vai, vai Alô, velho, meu chute, solta o fã, do fã Vai, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa na cara Sério, sério, sério Ó, como a morrinho Dá morrinho na costela Dá morrinho, dá morrinho, dá morrinho, dá morrinho Toma morrinho, toma morrinho Ela gosta que bate, gostar quando apanha Tartaruga é grife Tapa na cara, tapa na bunda Tapa na cara, tapa na cara Tapa na cara, tapa na bunda Tapa na cara, joga a puna pro ladrão, vai, 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 vai Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Alô, selo, paredão, não vou de fácil Tapa na bunda Solta, 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 solta Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa, tapa na bunda Abraço pra todo o Pagolão, galera do Vento Portal dos Fagodeiros, Gustavo Carvalho, Cedês E tá no caixa, Cedês Essa parada é gostosa, né? Hahahaha, preto de luxo Alô Adelso Pagodão, galera do Vento Pagodão, Portal dos Fagodeiros YP Divulgações, Fagode Mar, Saturno da Música Embarrado no gel, tem uma caça que é puteiro Embarra grande, tem uma caça que é puteiro É um padrão na sala, e a outra se tá no banheiro Uma jupando na sala Ó, ó A casa é alugada, mas fiz ela de puteiro A casa é alugada, mas fiz ela de... É um padrão de tira, bota, bota, tira É o tal de tira, bota, bota, tira É o tal de tira, bota, bota, tira É o tal de tira, bota, bota, tira Só viola, 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 viola Seu Manovi é isso Você que tá na ilha Hoje é o seu momento, mulher Dá um abraço naquela amiga que é baratino A que é fraca na cama, ó Tu disse que é brava, tu disse que é brava Se bateu com uma tatã, quero ver se tu aguenta Tu disse que é brava, tu disse que é brava Se bateu, ó, ó Ela vai se dando em câmera lenta Em câmera, senta, senta, senta Vai, vai, senta, vai sentando Em câmera lenta Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Senta, vai, senta, senta Em câmera Apareceram gostosas Senta Em câmera Só viola, 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 viola Fala, busca o Paredão Chevertão Transformes Alomate do Gou Vermelho Alomate do Gou Vermelho Alomente ao Paredão Tá gostosinho, ai tá gostosinho Em barra grande, ai tá gostosinho, ai tá gostosinho E o meu despacho, Conceição Com a mão na cabeça, vai no coqueirinho Vai, vai no coqueirinho, vai Vai no coqueirinho, vai no coqueirinho Vai no coqueirinho, vai no coqueirinho Sobe ela, sobe ela, sobe ela, sobe ela, sobe ela Dá um abraço naquela minha que gosta de dinheiro Tá vendo esse gordinho ai na anilha, tá vendo esse gordinho Gordinho, tira a camisa, gordinho Levanta o dinheiro pra ela, mostra o dinheiro pra ela A mulher que gosta de dinheiro, bota a mão pra cima, vai E faz o sinal da bandida, vai Vai, toma Celo estourado Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma E uma dose de whisky, ela se solta E uma dose de whisky, ela se solta Ela prende, solta, prende, solta Ela prende, solta, prende, solta Ela prende, solta, ela prende Alô, Cid, pareidão Brinde, solta, ela prende Solta, 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 solta Solta, que tá com whisky, levanta o whisky Levanta isso, levanta Levanta a voz de cá Bota o uísque pra cima Bota a vodka, isso Levanta a perdinha Levanta a perdinha Levanta a perdinha Levanta a perdinha E vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando Vai girando Tchau, baixinho, baixinho Tá vendo esse gol aí na ilha? Alô RF, para então Novinha, sobe no teto do carro Vai! Isso, esse é o seu nome Sobe no teto do carro 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 Sobe ela, sobe ela Agora pega o dinheiro e bota isso Bota no shortinho dela Pega o dinheiro e bota isso Bota no shortinho dela Sobe no teto do carro Teto do carro Teto do carro Sobe no teto do carro Eu tô a patabula Ela trepa, trepa Eu trouxe minha prima pra ilha e ela tá perdida Ela se perdeu, ela se perdeu Tá perdida em Mar Grande, em Salinas, em Itaparica Ela falei assim pra ela Tu sobe a ladeira, vira a esquerda, desce o cofio e passa na bica Passa na bica, passa na bica, passa na bica, passa na bica Vai no rilão, vai no rilão, vai na loja Ela passa na bica, passa na bica, passa na bica, passa na bica, passa na bica Ela bateu, bateu, bateu É, é, e a prima tá perdida E a prima tá perdida Tu sobe a ladeira, vira a esquina, desce o cofio e passa na bica Passa na bica, passa na bica, passa na bica Passa na bica, desce na bica, sobe na bica Ela desce na bica, sobe na bica, desce na bica, sobe na bica Deixa eu lançar mais um bagulho novo aí, faz aí, vai Essa é mais uma Pra você respeitar o pai Segunda comi a Tati, desce a botei na Thaisa Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laísa Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingo tá que pica na Bianca E domingo tá que pica Eu sou preto de luxo, um pivete envolvente Todo dia é uma buceta diferente 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 O pai não tá foda à toa Segunda comi a Tati, desce a botei na Thaisa Quarta empurrei na Bruna Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda E domingo tá que pica na Bianca E domingo tá que pica na Bianca Todo dia é uma buceta diferente Todo dia é uma buceta diferente Todo dia é uma buceta diferente Segunda, toma, quarta, chupa Senta, senta, chupa Uma senta, outra chupa, outra quica Eu vou levando a vida de um jeito diferente Todo dia é uma buceta diferente Todo dia é uma buceta diferente Sim, o paredão, o grupo da ligação Todo dia é uma buceta diferente 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 A Bruna Chupa, a Carla Senta, a Rafaela Rebola, Bruna Chupa, a Brenda Kika, o Piranha fala o nome do maloca que te come, o Rony te come, o Sid te come, o Jajai te come, Tigre mata até o que? Andinho te come, Coringa te come, então fica de quatro e tome, 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 vai, 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 toma, tome, fica de quatro e tome, alô Jajai o Guerreiro, fica de quatro e tome. Essa tá batendo em tudo que é palidão, em tudo que é malaguiçó, é preto de luz, tá ligado? Respeita o pai, que o pai tá foda Eu tô de meiota, do jeito que a Chuka gosta De Teneré, do jeito que a Chuka gosta Tô de meiota, do jeito que a Chuka gosta XRE, do jeito que a Chuka gosta Vai do passinho do volante Vai do passinho, vai do passinho Ah, bebê O pai tá foda Nada de atuando O pai tá foda Só não, só não, só não Duas coisas no mundo Que a mulher se irrita Um é falta de dinheiro E a outra é falta de fica Falta de fica, de fica, de fica E a outra é falta de dinheiro Zelo estourado E fica, de fica Volta de fica, de fica Volta de fica, vai E fica, vai E fica, vai Volta de fica Volta de fica E fica, de fica Volta de fica Só não, só não Duas coisas no mundo Que a mulher passa mal Um é falta de dinheiro E a outra é falta de vral Falta de vral De vral Falta de vral A casa vai cair Falta de vral Falta de vral Falta de vral 0, 7, 1, 9 9, 1, 7, 1 7, 6, 6, 5 8, 7, 5, 7 6, 4, 4, 6 Golaço, produções Falta de vral Falta de vral De vral De vral O pai tá foda Cada dia com uma dica nova O pai tá O pai tá foda Cada dia com uma dica nova Paga o funk, tá ligado Ó, ó Respeita o pai Que o pai tá foda É tudo do jeito que Deus quer Tá ligado Ó, ó A dos paredões E parar na posição Parar na posição gostosa Da posição gostosa Tu gosta ou não gosta Quando o Rony roça O pai tá chichota Duma, duma, só Bota tudo dela Gosta o bala Checa Bota tudo dela Gosta o bala Checa Bota tudo dela Empina, 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 empina Vai Empina, empina, empina Ah, bebê Bota tudo dela Gosta o bala Checa dela Bota Sol e minha banda Bota a mãozinha do joelho Bota a mãozinha Bota Isso E parar na posição É mais um CD Pra tu ver, bicho Estúdio Sangue Bom Tu gosta ou não gosta Quando o Rony roça É pra papiro Paredão Vá, 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 vá Graça Bota, pudo, ela Roça o bala Sabe o parceiro Xangão Xangão Malvadão Celo Estourado Lá, 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 lá E pirapuna E pirapuna E pirapuna E pirapuna Puda, puda, puda Puda, puda, puda Puda, puda, puda Vai Tu vai pro lado e pro outro Tu parceira o perigo Varecendo pro lado e pro outro Isso Agora bota a mãozinha na cara e varecendo Varecendo Parecendo Parecendo Botar, pudo, ela Vá, supa Supam na teca, dela Ihô Só que tá comendo água Levanta o copo Levanta a latinha, levanta Levanta o copo Levanta, levanta, levanta Levanta Ó, e a novinha tá pra hora Vira o baleiro a detona Ela não bebe Ela não bebe A novinha tá pra hora Vira o baleiro a detona Ela não bebe não Ela toma, 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 toma Vai, 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 toma, toma, toma Vai, toma, 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 toma É novinha tá pra hora Vem lá, não bebi Diga, caiu num pautinho, caiu num pautinho Vem lá, não bebi Me puxou, não me vê Ele é cora, é cora Vai, cora, cora Vai, cora, cora Depois o corpo de lixo é lá no inverno Depois o corpo de lixo é lá no inverno Depois o corpo de lixo é lá no inverno Celo estourado O grave bate Joga a bola pro ladrão, vai, vai, vai O grave bate a bola 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 E o grave valsam Olha a dancinha da pipa Olha a dancinha da pipa Olha a drogou Puxou a dancinha da pipa Vai no bonequinho, bonequinho, bonequinho Vai no bonequinho, vai no bonequinho Vai no bonequinho, bonequinho Agora vai meter dança Chama aquele amigo O que mete dança, o que mete dança Ele vai meter dança aí agora Ele vai meter dança aí agora Robi, chama-me, chama-me, chama-me Vai lá lá Chama-me, chama-me, chama-me Ficou de fininha, cabelinho na régua, tô solteiro Ficou de fininha, cabelinho na vela Cadê o salve da maluca? Ficou de fininha, cabelinho na vela Tá solteira, tá solteira, tá A mulher que tá solteira Tá solteira, tá solteira sim Tira o pé no chão, vai lá 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 Oi, tô solteiro, tô solteiro Tartaruga dance Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro E é nosso lugar e no chão No chão, no chão Baixa a bunda Baixa a bunda do chão Tiro do chão Tiro do chão Que tá caçado fica em casa Choteiro pro remora E tchau pra quem não bora E tchau pra quem não bora